A partir de agora aqui no SBT Bragança você vai acompanhar. A Operação Impacto coloca mais de 3 mil policiais militares nas ruas para fortalecer a segurança na região metropolitana e também no interior. Moradores da Maricotinha 1 denunciam precariedade de via e esquecimento do poder público municipal. A Campanha Nacional de Enfrentamento ao Abuso Infantil realiza a contação de histórias na Praça das Bandeiras aqui na cidade de Bragança. O IFPA Campos Local abre inscrições para o curso de educação no campo. E ainda hoje você vai acompanhar no esporte as informações de Remo e Paissandu. É a partir de agora aqui no SBT. O IFPA Campos Local abre inscrições para o curso de educação no campo.